Olá queridos amigos, no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, a partir de duas parábolas, Jesus ressalta a seriedade da boa administração de nossos bens nesta vida em relação às consequências da vida futura. A primeira parábola foi a do administrador infiel. Essa história se dá por um mordomo que havia sido chamado por seu Senhor para dar conta de sua administração, pois o seu patrão foi convencido de que era defraudado sistematicamente. O mordomo, já ciente que seu Senhor o mandaria embora, arquitetou um plano a fim de resolver a sua situação. Ele chamou os devedores de seu patrão e adulterou o controle financeiro, reduzindo a dívida deles. O Senhor Jesus usou esta parábola, não para que seus seguidores imitassem a infidelidade daquele administrador, mas sim para serem hábeis em fazer o bem, assim como aquele administrador foi hábil em seu plano administrativo. No versículo 8, Jesus disse, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Tanto seus discípulos, o povo e os fariseus precisavam entender que todos os recursos temporais e eternos disponíveis a eles deveriam ser repartidos com os gentios e com o mundo, para que ambos se beneficiassem e todos fossem abençoados. É esta habilidade que Jesus está chamando a atenção de seus seguidores. A segunda parábola relata a vida de um homem muito rico e egoísta, em contraste com Lázaro, um mendigo sofredor. Enquanto um viveu abastado nesta vida, o outro sofreu e não foi ajudado pelo primeiro. Na parábola, os dois são vistos na vida futura. O rico foi para o tormento, símbolo da perdição, e o pobre foi para o seio de Abraão, símbolo do paraíso. Jesus Cristo apenas se utiliza de uma crença popular da época para ilustrar o princípio apresentado. Em todas as escrituras, temos ensino claro sobre o estado inconsciente do homem na morte, aguardando a ressurreição na volta de Jesus. Certamente que, ao contar esta parábola, em hipótese alguma, Jesus enfatizou e nem sequer endossou a errônea ideia da imortalidade da alma, que infelizmente já havia enfeitiçado a cultura judaica de seu tempo. O que ele fez foi usar do próprio ensinamento errôneo popular da época para reforçar o ensinamento de cuidado em como devemos administrar os bens que recebemos de Deus enquanto estamos em vida, porque quando formos ao sepulcro já não saberemos de coisa nenhuma, como diz Eclesiastes 9, 5. Nesta parábola, Jesus ainda dá continuidade à lição ensinada na parábola do administrador infiel. Enquanto na primeira, o administrador infiel reparte as posses alheias com os outros, na segunda, o rico não assiste ao mendigo com seus recursos. Cristo mostra que, nesta vida, os homens decidem seu destino eterno, durante o tempo da graça de Deus. Esta é oferecida a toda a humanidade. Mas, se os seres humanos desperdiciam as oportunidades na satisfação própria, afastam-se da vida eterna. Não lhes será dada, concedida nova oportunidade. Por sua própria escolha, cavaram entre eles e Deus um amismo intransponível. Quando não utilizamos nossos recursos, quer sejam materiais ou até espirituais, para abençoar os outros, não permitimos ser renovados pela graça transformadora e, consequentemente, estamos nos desabilitando de um dia morar no paraíso. Que o Senhor nos ajude a sermos mordomos bons e mordomos fiéis. Amém.